Em Santo Antônio de Goiás, foi realizada a terceira edição do Futebol Solidário, idealizado pelo ex-jogador Dudu, que hoje trabalha no Graer, mais conhecido Cabo Sanches. Juntamente com a Prefeitura de Santo Antônio, o prefeito Frederico deu suporte para um grande evento. Havia uma festa muito bonita, o Dudu está de parabéns, né? Alguns anos consecutivos, eu volto lá no passado, eu tive o prazer de levar esse menino na década de 90 para a portuguesa, né? Quando eu estava lá, levei ele para os juniores, na época hoje é sub-19, essa coisa toda. É um cara que eu tenho o maior carinho, o maior apreço, o maior respeito. Hoje em outra função, policial, né? Que tem que guardar a sociedade goiana. E tem essa obra social aqui na sua cidade, isso é muito legal. E eu fico lisonjeado de participar, é prazeroso. Parabéns à população que compareceu em grande número aqui no estádio, para que a gente possa ajudar no Natal feliz aí as pessoas mais necessitadas. E eu acho bom porque onde tem o churrasco tem alegria. E eu estou em todas as festas no estádio de Goiás. Agradeço de coração, é mais uma oportunidade aqui com vocês. E agradeço mesmo mais uma vez. Um abraço. Pão de alho agora nas festas no final do ano. Obrigado. E Vossa Excelência está comentando bem lá na Fonte TV agora, de vez em quando, né? É, eu estou participando lá juntamente com o Luiz, né? Luiz Duarte, um grande programa. Esse aqui é forte, rapaz. Tem um pouquinho de outdoor nessa Goiânia, a parecida de Goiânia. Marcelinho aí, prestigiando esse evento. Goiás subiu para a Série A, final de ano, está bacana, hein? É, final de ano prometo. Tem um final de ano bom. Goiás na Série A, nós tentando vender os outdoors. Vai ser um 2019 muito bom. Primeiramente é um prazer falar com você, com toda a galera que está nos assistindo aí. Parabéns pela atitude também de vir aqui gravar, de mostrar esse evento lindo. Parabenizar também o Dudu do Graé, que sempre organizou isso aqui com muito carinho, muita atenção. E, cara, é uma boa ação, é uma boa atitude. Parabenizo também a todos os artistas que estão aqui presentes. Não é pelo futebol, é pelo povo, entendeu? E pelo povo a gente faz tudo o que a gente der conta de fazer, para ajudar o próximo sempre. Sempre é bom ajudar as pessoas que precisam, necessitam. E eu fico muito feliz por isso. Feliz de lembrarem de mim, que está fazendo uma boa causa, está ajudando muitas famílias aí carentes que precisam. Precisa do alimento, precisa... Não só de alimento também, precisa de um carinho, precisa de um abraço. Eu acho que isso é importante. É importante, né? A gente está ajudando o próximo, né? Ainda mais nesse final de ano. E o Dudu, já é o segundo ano que eu vim com o Dudu, já é a terceira edição que ele faz, me convida a segunda vez que eu vim. E é bom ajudar as pessoas a passarem o Natal melhor, né? Ter um Natal diferente do seu convívio durante o ano. E é uma festa boa, Dudu, muitos artistas vieram, compareceram. Ele está aqui prestigiando mais uma vez. Segunda vez que a gente está aqui participando, né? Graças a Deus ajudar quem precisa aí. Projeto do Dudu. Toda vez ele me chama. Essa vez eu nem pensei que eu ia vir, mas mudei a passagem lá para vir para ajudar. Estamos aí juntos. Espero que o próximo ano continue assim. Como é que andam lá? Bélgica, futebol, gelado? Como é que está a adaptação lá? Quanto tempo lá já está? Você sabe bem que a gente conversa no privado e tudo. Mas lá está gelado pra caramba, mas está bem. A gente terminou o campeonato na oitava agora. É uma honra você vir numa cidade e você fazer um futebol beneficente. E você sabe que você vai ajudar muitas famílias no final de ano. E a gente sabe que as pessoas estão muito carentes ultimamente. Então, eu fico muito satisfeito. Quero parabenizar o Dudu por essa linda festa. E todos vocês que cobrem, isso é uma satisfação muito grande. E eu estava na Arábia, agora estou retornando ao Brasil. Eu, essa semana, devo sentar com alguns clubes e vejo aonde vou. Mas sempre entrego nas mãos de Deus e Deus sabe o melhor. É com muita alegria, realmente com muita alegria que a gente realiza e apoia esse evento, que é o nosso futebol solidário. Com a única finalidade de arrecadação de alimentos para as famílias carentes do nosso município. É um evento que tem como finalidade arrecadar e trazer, oportunizar as famílias com o Natal mais digno, sendo mais solidário. Então, é um evento que cada ano que passa ganha mais, que tem uma dimensão ainda maior a cada ano. Logo, logo no ano que vem já vem a festa do milho, a grande festa da cidade. Vou me dar o pessoal para estar comparecendo também. Eu quero aproveitar a audiência e convidar todos que estão nos assistindo para que salvem o mês de abril para estarem conosco na nossa 11ª Festa do Milho, juntamente com o nosso Festival Gastronômico do Cerrado. É uma festa que já é tradição, que atrai durante os quatro dias cerca de 50 mil visitantes. Uma festa que tem shows, que tem culinária, toda comida típica mineira e goiana. Então, eu quero aproveitar a audiência e convidar vocês para que estejam aqui em Santo Antônio de Goiás. E essa é a terceira edição já e cada vez, cada ano vai crescendo, né, quando você está vendo aí. E é bom demais, cara, quando você ajuda, quando você faz a cesta básica e ajuda as pessoas carentes. Não tem coisa melhor, né?